Sambuê, 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 Sambuê Sambuê, 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 Sambuê Sambuê, 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 Sambu É São Boê O Sinh é o saluquenta O leem badinê que é Maiok É Fita é Fita que o Maiok é saluquenta É São Boê O Tom Boăngui É um sim é saluquenta O leem badinê com Maiok é Fita Com Maiok é saluquenta É São Boê O Sinh é o saluquenta Sambuê, Sambu naque, é ozinho esta loucuenta Olé, padilê, é maior que é fita, é fita É maior que é esta loucuenta Sambuê, Sambu naque, é ozinho esta loucuenta Olé, padilê, com maior que é fita, fita Com maior que é esta loucuenta